Oi gente tudo bem com vocês voltamos a saga abobral abobrinha abobristica porque essa não é uma abobrinha é abóbora mesmo tá um look nesse bolo de abóbora com queijo eu não sei o sabor mas não dá para dizer que tem abóbora não dá para dizer a aparência dele ficou muito bonita né opa que elegança a gente já tem a playlist da abóbora vai entrar mais aqui que você coloca a sua criança o seu adulto também que tem adultério estende para comer né legumes fantasia aí você já coloca o seu computador você não deve ter comentário nem você não vai falar não você tava olhando para mim é verdade que ela tá querendo comentar sobre a abóbora doidinha para falar doidinha doidinha cabeça mas então eu não sei nada para falar o que você tem para fazer faz logo nada tem claro ah faz um favor para mim faz uma coisa ó esse bolo é o que agora vou dar deixa para ela esse bolo é o que fácil agora sei fácil fácil extremamente fácil tudo é fácil tudo é fácil quando é difícil a gente vai falar no começo quando é difícil eu nem consigo fazer minha gente então eu não trago porque se é muito difícil é para você não ter essa capacidade esse talento capacidade ela tem tem é porque para gravar dá muito trabalho é que as vezes as pessoas quando assistem vídeo a live dizem não você tá fazendo mas para gravar dá um trabalho tem um pouco parado um pouco aí se a receita já é difícil só se você tiver uma parada assim gente que grave para você enquanto você está fazendo sim profissional acho que eu tenho que trazer você para gravar então porque não é o caso porque eu também não sou profissional tirando dela da reta rapidinho não sou profissional eu tô aqui só fazer um bico é o bico de somelhé é o bico de somelhé falou bem não tá bom vê aí a receita porque é fácil é tem duas etapas é que a gente tem que fazer o recheio antes de deixar ele prontinho para nós a gente fizer o bolo a gente só coloca o recheio e reservar para o forno e já sai rechear é assim ó essa beleza olha só que beleza bem antes de anotar os ingredientes não esquece curte compartilha segue a gente na redes sociais e deixa um comentário aqui embaixo porque quando você deixa um comentário você está gravando esse vídeo as pessoas falam oh que vídeo bom e vai para mais pessoas antes da gente fazer o bolo a gente faz o recheio e já deixa pronto aqui eu tô usando franches todo mundo da Ipanema ó essa linha food service ela é bem boa eu gosto muito do sabor dela principalmente para a cozinha ela é excelente açúcar mexe bem boa hum boa hum bom hum hum ruim ruim ó ó ó ó ó ó ó Pode fazer na batedeira, se você quiser. Mais, eu acho que precisa. E farinha. Eu faço uma cheesecake, pra falar a verdade. Tá prontinho o recheio. Agora a gente reserva e vai fazer a massa do nosso bolo de abóbora com queijo. Então aqui o nosso recheio já tá pronto. Eu coloquei ele nessa manga, que vai ficar mais fácil pra colocar no bolo. E agora a gente vai fazer a nossa massa. Que é... Olho. Ovo. Açúcar mascavo e cristal. Então mexe. Aqui tem o pôrê de abóbora, que é só cozinhar e tá sendo mixo. E o bicho. E aí. Você já fica mais esse? É muito legal. Ovo. Arrum. 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 Bicarbonato, fermento e salto. Essa tríade geralmente não vai faltar em todos os bolos. Aprenda uma salada. Acabando de furo. Estou usando essas folhas aqui que elas são aderentes. Três partes da forma. Vai colocar o recheio aqui no começo. Vamos levar pra assar. Aqui é o nosso bolo de abóbora com recheio de couro. Ficou lindíssimo. Cheiroso, tá demais. Agora a gente precisa saber do sabor. Vamos provar? Viu que faço? E essas folhinhas aqui, eu já falei delas. Não é propaganda, não é tudo. Podia ser, podia ser, mas não é. Pessoal, ainda ninguém tá pagando minha propaganda. Nem o YouTube tá. Vamos ver, sincero? Vamos trazer a verdade? Ah, olha, elas estão ficando ricas no YouTube. Não estamos, não. Não. Não ganhamos nada, não. Ricas das amizades só. Estamos aguardando chegar aí nos 100 mil inscritos. Não chegamos nem nos 20. Mas a gente não tá se lamentando, não. Porque é assim. A gente vem na atividade. Olha que lindo. Não é bonito, é lindo. Esse ficou lindo. Cheio de efeito. Ficou aquela cara assim de bolo. Efeito especial. Especial, né? Da metade, olha, a metade maior pra ela. Pra não ficar aquele clima assim de... Porque ela já entendeu, né? Só ele tem que comer bastante pra entender. Porque eu dou pouco pra pessoa. Vou provar primeiro só o bolo. Hummm. Saboroso, não? E olha essa massa. Ele fica fofinho. Hummm. Já vem com o que? Agora eu vou provar com o queijo. Eu tô tentando identificar o sabor dele. Eu sei que é abóbora, tá? Mas ele não ficou com o sabor de abóbora. Muito gostoso, pessoal. Aliás, nenhuma receita de abóbora ficou com o de abóbora. Hummm. Não. Até hoje, já percebeu? Eu tô avisando. Mas a de beterraba, às vezes, ela consegue sobressair. Mas de abóbora, ela fica imperceptível. Hummm. Não. Recheio de queijo também muito bom. Hummm. Agora eu vou ver os dois juntos. Ornou. Perfeito. Gostoso, né? Hummm. Saboroso. A gente fez um prazerzinho de comer, sabe? E a criança fez o que? Pera que você faz. É, mas esse é um bolo um pouco mais adulto, você não acha? Sim. Não é mesmo pra criança, não. Não que ele tenha algum gosto, assim, forte, não. Mas é que você não imagina, né? Criança, assim... Queijo doce, a criança não gosta muito. Gosta mais de queijo salgado mesmo. Mas ficou perfeito. Queijo doce. 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 E essa forminha é muito boa, porque ela não gruda. Mas se você for fazer em forma comum, tá bem. Pra desenformar bonito, assim, ó. Pra desenformar bonito. Pra desenformar bonito. Pra desenformar bonito. Pra desenformar bonito. Então você gostou desse vídeo, Virginia? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha com os teus amigos. Ativa o sininho. E faz um comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, porque a gente chorou tanto que não chegou até os 20 mil, né? É. Dá o seu like aí. Dá o seu... Se inscrever. Ativa esse... Sininho. Esse quadradinho vermelhinho aí. Inscrever-se. Só isso. Não custa nada, gente. E outra. Compartilha com aqueles teus amigos. É lá no WhatsApp. Vê você ficar compartilhando meme. E com Deus inimigo também. Em vez de você compartilhar meme, compartilha essa receita. Porque vai que alguém faça pra você. Com os inimigos é assim, né? Ficamos a gente assim, né? Compartilha com todo mundo. Vai lá. Então é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.